Finalmente, o jogador do Palmeiras, Caio Paulista, prestou depoimento à Polícia Civil sobre as acusações de agressões feitas pela ex-companheira Clara Monteiro. Nessa semana, a gente mostrou aqui no Primeiro Impacto, uma entrevista cedida pela jovem, onde ela contou detalhes das agressões. Numa entrevista à presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, disse que não havia se pronunciado porque entende que o jogador tem provas contundentes que rechaçam essa agressão. A gente vai conversar agora com a Danúbia para ver se algumas dessas provas que ela disse que o jogador iria eventualmente apresentar, chegaram a conhecimento da imprensa. Danúbia, bom dia, minha amiga. Agora é com você. Oi, Dálison. Bom dia para você. Bom dia a todos. O Caio Paulista, então, prestou depoimento na última terça-feira na primeira delegacia da mulher e ele teria, então, prestado depoimento esclarecendo aí e negado as acusações de agressão por parte da Ana Clara Monteiro, a sua ex-companheira, e também entregou algumas provas, entre elas prints e vídeos aí que, então, contradizem, né, essas versões apresentadas por Ana Clara. De acordo com ele, ela teria usado fotos adulteradas para denunciar essas supostas violências. Caio Paulista também afirmou, inclusive, que sofreu uma agressão da ex-companheira motivada por ciúmes. Ele chegou a entregar fotos em que ele tinha uma mordida, né, e disse que até hoje ele tem uma cicatriz no braço por causa de uma mordida extremamente violenta da Ana Clara, de acordo com o jogador. O lateral esquerdo também disse em depoimento que existem outras alegações falsas e que, além disso, ela disse que ele não pagava a pensão alimentícia, que, na verdade, estava bloqueado devido a essa ação judicial, mas que ele está arcando, sim, com as despesas da filha deles, da Maria Clara. Agora, na última segunda-feira, né, como você bem disse, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, respondeu pela primeira vez sobre o assunto e aí dizendo que estava aguardando porque o Caio Paulista tinha essas provas e aí prestaria, então, depoimento para a polícia e entregaria essas provas contundentes. A gente lembra que essa denúncia foi feita no último dia 17 de setembro, onde a Ana Clara Monteiro, então, apresentou diversas provas, vídeos e fotos das agressões que ela teria sofrido. Claro, a gente vai acompanhando, né, todo esse caso, a repercussão desse caso, mas fato é que ele negou todas as acusações feitas por ela, as acusações de agressão e aí entregou, né, para a polícia, então, prints de conversas e também alguns vídeos em que contradizem, então, essas acusações por parte da Ana Clara e, claro, a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês. É, a gente já tem as fotos ali que foram divulgadas, ó, essa aí me parece que foi uma foto recente, tirada pouco depois da suposta mordida e ele foi fazendo acompanhamento por fotos que mostra cicatrização com o passar do tempo. Ele disse que ainda hoje tem uma cicatriz, que provavelmente é essa aí do lado esquerdo, que seria dessa mordida que teria sido dada pela Clara em uma dessas discussões. Enfim, ele apresentou junto com a advogada diversas provas e agora cabe ao delegado responsável pelo caso apurar, juntar tudo isso no inquérito policial e decidir se vai indiciar o jogador ou não. Claro que nós vamos continuar acompanhando e reforçando o nosso compromisso em ouvir todos os lados e fica, inclusive, aqui aberto, caso aclara. Após essas novas, essa contra-denúncia apresentada pelo Caio, se ela quiser voltar a conversar, fica à vontade para falar com a nossa produção, assim como o Caio também. Se quiser, pode falar à equipe do Primeiro Impacto. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.